Música Isabela Mas o casal da banda não era o Joaquim e a Priscila? Desculpa, eu sou a Thalita Wind e teve o Thalita sem edição Eu e a Priscila somos só meus amigos, foram os que fazem prensa e interpretaram tudo errado Se eu sou muito novo pra me apaixonar Já não me importa, pois eu vou falar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar